O Continente trabalha diariamente por oferecer às famílias portuguesas sempre os preços mais baixos. Preços sempre baixos aos quais soma as melhores promoções. As promoções à Continente que só o Continente sabe fazer. Tudo simples, fácil e com mais oportunidade de escolha. Porque no Continente não há promoções complicadas. Não tem de comprar produtos que não precisa ou não quer para ter o cabaz mais barato. Escolher o que comprar e poupar o que quiser. Só com as promoções à Continente que só o Continente tem. Conte com mais e conte com o Continente.